Judas já tinha decidido vender Jesus por 30 moedas um discípulo tão chegado, tão próximo Jesus deu pra ele carne com sangue e disse o que você tem que fazer, faça rapidamente e naquele momento entrou Satanás em Judas Iscariotes e ele saiu e o lugar ficou vazio então olhe pra mesa, olhe pela fé olhe pela fé Jesus está no meio o discípulo João do lado os demais discípulos também do lado mas este lugar está vazio e não é por acaso que este lugar está vazio Jesus está dizendo pra você venha meu filho, venha minha filha sente-se aqui ao meu lado porque você vai ter parte no meu corpo e no meu sangue e quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia